Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Vai perguntando se vai gravar aqui. Não, reportar é óbvio que vai tomar aquele report básico. Olha lá, olha lá. Ele está em cima do telhado. Morre aí para você ver. Está pulando lá em cima do telhado. Jogar uma granada nele lá. Ele está lá em cima do telhado? Aham. Olha o outro. O outro lá é imortal. Olha o que ele falou no chat lá. Tem mod review na sala. E aí os caras estão com o nome chinês apelão. Os caras até já sabem que é eu. Não, e olha o ping da criança, né? Estava nove. Para você ter ideia. Mas deve ser Cris mais manjão. Nada. Isso aí é aqueles marechalzinhos que estão entrando nessa conta fake aí para testar a habilidade. Aí depois vai lá e desfaça o hackzinho. Na fake liga tudo, né? Sai voando, atira pelas paredes. Não é nem graça. Eu ia gravar uma partida aqui e aí entra um filho da puta desse. É tenso. Olha lá, olha lá, voando. Melhor partida do mundo, velho. Olha ali. Melhor partida do mundo, velho. E olha que nem é hackeada, né? Nem é ranqueada, né? Não. Caralho, é partida normal, velho. Achei. Olha o cara lá. Três kills. O cara conseguiu. Já fez três kills já, velho. Claro, atirando pela parede. Ótimo. Ótimo. Onde é esse cara? Da torre? Da torre, eu acho. Granada! É isso aí, né, mano? A gente pode jogar uma partidinha de madrugada, pá. Aí você encontra com os lendas, velho. Liga da justiça. Encontra tudo aqui. Boa, boa. Essa Kaplatina é muito massa, velho. Eu gosto. Superman na sala. Doente mental. Uma lepra com... Tem um Capitão América, que é eu, né? Com certeza. O melhor rei do que é esse. Mas só que a diferença é que eu não saio voando, não. É, né? Não tem essa habilidade, né? Pô, não dá, não. O cara já trece pra cima, já adquiriu a habilidade, já. Eu... GG, GG. Jogando com Superman. Tem outra coisa melhor, velho. E travou. Travou. Olha, o cara atirando pela parede, mata todo mundo. Na original, o cara não faz isso, ele disfarça. Não, na original lá... Você chamou um cara de hack, bicho, você é batatão. Não. Chinês Apelão, essa é a conta que o anti-hack usou. É eu, pô. Não tem como... Vou gravar a série lá do Chinês Apelão agora, tem que trocar o nome, porque os neguinhos já sabem. Tem que gravar um monte de vídeo seguido, senão... Descobriram já. Tem que gravar um monte de vídeo seguido, senão... Se não, ele já sabe, já. Esse cara hack ainda morre. Ele tá disfarçando, voando, pô. Eita, porra. Ele entrou contra a gente. Ah, o hackzinho voltou, véi. Vai se fuder, agora ele entrou contra. Caralho. Vamos ver. Agora já olha pra cima, né, hein? Já olha pra cima que vai vir tiro de todo lado. Caralho. Vai começar a escalar igual o Homem-Aranha aqui, ó. Olha lá. Nossa, caralho. Bora marcar lá em cima, lá. Cadê, cadê, cadê o Superman? Tá lá pra cima ali do telhado, ali, na rampa. Caralho, Mac, aí me deu uma bala que eu fiquei com 3 de HP, velho. Olha o carinha olhando pra cima. Aqui, 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 aqui. Caralho, que massa, velho. Melhor meio de jogar crossfire, velho. Passou um aí, ó. Passou um calcão aí, pra aparecer desse lado. Beleza. Tô com 3 de HP, velho. Caralho, que legal. Tá vendo desse lado aí, Alice. Tá vendo desse lado aí, Alice. Tá vendo desse lado aí, velho. Ah, f***. Tirei 26 dele, velho. Caralho. Tem que marcar o... Tem que marcar o telhado, hein? Tem que marcar o telhado agora, velho. Marca lá em cima, lá na torre. Lá lá em cima, velho. É do QS, fio. Dá um QS nesse cara. Incrível, velho. Vai botar a cara. Ele vai botar a cara. Ele vai rolar o tempo todo ou vai matar todo mundo no final. Olha lá, olha lá, olha lá. Você viu? Não vi, não. Tava na outra tela. Ele pulou ali, ó. Olha lá, olha lá. Opa, quase acertou. Ai, maldito, velho. Caramba, velho. Caralho, velho. Sacanagem, velho. Que hora é agora, ó? 1h46 da manhã, velho. 1h46 da manhã. Nossa Senhora. É o horário que eu utilizo pra sempre gravar algumas gameplays e encontra uns lixos desses, velho. É foda. Com certeza, tá adquirindo os poderes, tá aprendendo como usar agora. Esse aí tá. Desbloqueou as habilidades lá e depois vai entrar na Marechal dele lá. Tá aprendendo como usar pra ir pra uma queada na hora que ele se tornar barrinha. Fumaça! GANADA! Daqui a pouco ele aparece no teto atirando igual o doido. É. GANADA! 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 Aqui, aqui, ó. Apareceu. Tá aí em cima aí? Aham. Sai que eu tô. Porra, maldito, velho. Caralho, que... Que da hora, vai, ficar olhando lá pra cima. Que da hora, lá. Aí você tem que olhar lá pra cima e aparece os caras embaixo. Melhor partida do mundo, velho. Boa, boa, boa. Cadê o Superman? Tomou o erro, voltou? Deu erro na habilidade oculta dele lá, pô. Tá aprendendo a como manusear. Caralho. Só quero ver quando entrar na Marechal, não vai ter palo em rei. Não, na Marechal é o Lenda da Sala. Caralho, velho. Foda, você tem que olhar pra... Ficar olhando pra baixo, olhar pra cima, marcar lá no castelo lá em cima, lá. Foda, velho. Melhor partida do CFAL, velho. Olha lá ele lá. Ah... Tava de camper, filho. Ai, caralho, da onde vem essa bala? Porra. Tá de camper aí, ó. Na direita, Ares. Tá aí, ó, lá dentro. Aí. Caralho. Caralho, moleque. O Superman virou Lissineca, velho. Caralho, esse aí tem poderes de todos da Liga. Os caras estão discutindo, é o Ares, não é? Caralho, moleque. Partida contra o Superman. Olha lá o sempre aí. Ah, velho. Tomei um tiro teleguiado lá de cima, velho. Salve, 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 rapaziada. Qualquer dia você tá fazendo gameplay. Salve, rapaziada. Hoje a gente vai fazer uma gameplay aqui, com essas armas aqui. Superman, Lissinegra. Vai tá contribuindo na sala aí. Dá um salve aí. A Liga da Justiça presente. A Liga da Justiça presente nos vídeos. Dá um salve aí, rapaziada. É quem tá atirando? É o Lenda que tá dentro da parede lá? O Superman? É o Superman, né? Tá na parede. Lissinegra, sei lá. Tudo um só dessa porra. Daqui a pouco ele sai da parede matando todo mundo. Se é ele que tá vivo. É ele, não é? O cara tá dentro da parede, velho. Sim, sim. Falei que ele tava ali? Caralho, velho. E esse é Superman, Lissinegra, tudo misturado. Puxando o rampa lá. Beleza. Bora, 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 bora. Granada! Bora, bora, bora. Um round pra eles ganhar. Deixa ganhar logo. Nem se não deixasse, velho. É, não tem como. Tá aí, cuidado. Olha lá, lá, lá. Voa, voa. Você viu? Caralho, neguinho. Fica dentro dessa casinha aí, ó. Fica dentro da casa aí, pô. Uhum. Olha lá, olha lá. Caralho, ruim que você fica olhando pra cima, vem negro embaixo, porra. Caralho, ruim que você fica olhando para cima e porra. unto falando que você fica olhando, velho. Fica dentro da casa aí, ó. Parte aí, dá pra cima. e eu sem freio, os dois lados. O primeiro lá. Tô ligado. Vixe. Acabou de se entregar. Vai sair de dentro da parede, vai te matar. Aham. Vai levar a faquinha, viu? Ah, eles ficam olhando as costas, andando um pouco e olhando as costas. Rapaz, levei uma granada ali na hora certa. Deve estar atrás de ser dentro da parede, vai ver. Tá aí, ó. Boa, neguinho. Caralho. O cara deixou, velho. Deixou. Agora vai sair matando todo mundo. Quer ver o último round? Bomba de fumaça. Fumaça. Fio no fogo. Flash. Fio no fogo. Fio no fogo. Double kill. É o cara pra pôr o meu kill, velho. É o hack, é o hack? Tá vivo? Aham. Qual deles, né? Porque parece que tem mais de um na sala. É, o Thiago e o sem freio. Os dois, três pra cima, lá. Eu já até saí do B, velho. Filha da puta lixo, velho. Uma hora dessa, velho. Vai dormir, velho. Ele vai matar todo mundo, velho. Vai. Tem que ficar no lugar aberto onde ele vai aparecer. Só aqui na base. Olha lá. Putz. Matou de lá, velho. Olha lá. Tá subindo em cima. Vai atravessar a parede que vai matar todo mundo, filha da puta. Mano, o cara pinguei oito fazendo isso. Olha lá, velho. Caralho, velho. Tem como não, velho. Morreu. Olha lá. Fale. Suá com o win. Me diz que vale mais meu headshot no seu. O meu mostra a habilidade e o que mostra no seu. Que precisa de ajuda pra ser melhor do que eu. Teu freg é todo roubado e acha que mereceu.